É importante a gente pensar nisso tudo, porque eu acho que se a gente calçasse mais o sapato dos outros, a gente pensaria nisso. Tô dizendo que é pra passar pano? Não. Errou tem que pagar. Tá entendendo? Ué, o camarada ele morreu por quê? Porque procurou a morte. Foi preso por quê? Procurou a cadeia. Tá dando, tomou uma coça por quê? Porque foi arrumar confusão. Agora daí, aí eu ficar fazendo hora, fazendo grassejo, como quem tá alegre em ver o que Satanás faz no mundo, sei lá, eu acho estranho. Mas, eu sei de um negócio, José não caçou dos irmãos, não desdenhou dos irmãos, e não fez o seguinte, já que meu pai morreu, agora esses caras vão comer o pão que o diabo amassou. E aí nesse caso, né, a gente olha pra cá pra uma situação bastante interessante, né, quando ele até vai, né, e pede pra chamar os irmãos, pede pra chamar o pai, né, pra todo mundo morar com ele. E aí nisso ele revela, né, no interesse do bem-estar do pai, provendo os meios pra sua vinda, seu estabelecimento na melhor terra do Egito. Vêm aqueles anos de prosperidade, né, os últimos dias de Jacó, quando ele faz que José prometa, né, que ele seja enterrado na terra da promessa, ele abençoa os dois filhos de José, favorecendo mais a José e Judá na hora de abençoar os filhos, ele é enterrado. José acalma os temores dos irmãos, né, quando os irmãos falam, né, não, porque olha só, nosso pai disse, não sei o que, e tal, e tal, e tal. E aí ele até chora, né, como assim, esses caras pensam que eu sou igual a eles. E aí, gente, a lição que eu aprendo aqui é tremenda, essa agora que vai pro finalzinho, talvez eu até faça um vídeo de um minuto pra ir pro Instagram, que é o seguinte, José, ele diz pros seus irmãos, olha, vocês não fizeram nada contra mim. Deus tinha um plano, e dentro desse plano, tudo que vocês fizeram, só contribuiu pra que eu preservasse a vida de vocês. Ou seja, é algo interessante, assim, Deus de repente quer que você chegue a um certo nível, e ele vai deixar você passar por algumas dificuldades, e essas dificuldades só vão fortalecer e amadurecer você. Então é importante pensar nisso. Até gente ruim que aparece no nosso caminho é pra nos aprimorar. coisas ruins e tristes que acontecem na nossa vida é pra nos aprimorar. O diabo vem pra tentar, e Deus vem pra provar. E nessa situação, o que que acontece? A gente sabe que em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Então nessa situação, a gente pode aprender com o José. Ah, vocês ainda vão me ver lá, dando a volta por cima, vocês vão pagar, vocês vão lamentar. Não, 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 eu tô lá esquentando cabeça com o que vocês vão ver, eu quero é curtir. Tá dando pra entender? Por exemplo, Deus me dá um carrão, e aí eu fico preocupado de passar na porta do Jefferson, e o Jefferson me vê de carrão. Eu quero é curtir o carro, meu Deus do céu. Imagina. Entende como é que a mente do povo é pequena? Assim, eu quero mostrar pro Carlos que eu tô por cima da carne seca. Não, já que eu tô por cima da carne seca, deixa eu comer essa carne seca, meu Deus do céu. Então tem gente que, sei lá, não sabe aproveitar a bênção. Ela quer o quê? É, ficar no palco e ter gente na plateia pra assistir a vitória dela com o sabor de mel. Não, eu quero é comer o mel, rapaz. Eu quero esquentar a cabeça. Você pode até ver. E se não quiser ver, não veja, porque eu quero curtir a minha vitória com o sabor de mel. Gostaram da nova versão do sabor de mel? Entendeu? E aí nisso, finalmente José faz com que seus irmãos jurem levar a sua múmia, né? Pra quando chegar a hora de deixar a terra da opressão, o que aconteceu. E essa esperança de José vale por uma profecia. Ou seja, um dia o povo vai voltar pra terra. E aí nisso José fala, quando Deus tirar a gente daqui... Então assim, a certeza de José acaba sendo uma profecia. Quando Deus tirar a gente daqui, leva o meu corpo, que eles com a técnica de embalsamamento, né? Leva o meu corpo, que eu quero ser enterrado na terra que o Senhor preparou pra nós. E aí você olha pra uma situação dessa, né? Em que seria coisa de quase quatrocentos e tantos anos depois daquilo que Deus tinha falado, né? Então é algo bastante interessante pra gente pensar e que a gente possa aprender muito com Gênesis. Como eu disse lá no início, né? Que Gênesis não é um livro de ciência. Gênesis é um livro de vida. Amém? Você tinha feito sinal pra eu falar alguma coisa ou não? É, eu ia... Esqueceu? Se eu consigo finalizar, eu... O que já era um plano de Deus na vida de Deus. Ah, você ia falar sobre isso? É, às vezes nem tudo, assim... Deus, Ele move todas as coisas na nossa vida. Claro. Às vezes eu acho que nós também temos que fazer na nossa parte. Com certeza. E o José, ele foi um pediante em tudo. Mesmo passando por toda essa aprovação, ele... Ele foi bem diante a palavra, ele... Não sei se nesses 17 anos ele teve o ensinamento do pai, provavelmente... Com certeza, né? Porque o pai teve a experiência com Deus, né? Teve a aliança. E é uma coisa interessante que algumas pessoas falam assim... Ah, ele só conseguiu porque ele já era abençoado. Não vamos esquecer que ele olha o semblante dos caras que tiveram um sonho, vê os caras com o semblante abatido, vai até os caras e pergunta o que aconteceu. E aí eu aprendo uma outra coisa. De repente, o seu crescimento está no problema de alguém. Mas nisso que a gente é egoísta e não ajuda ninguém, a gente às vezes deixa de crescer. Ou seja, a oportunidade dele para deixar de ser preso e virar primeiro-ministro, era o quê? Era servir alguém. A porta... Olha só, pode até pegar a colinha para você pregar no próximo sermão. A porta entre a prisão e o palácio era o serviço. Ele viu uma necessidade, atendeu uma necessidade, e foi levado de um nível a outro. Nessa hora o que acontece com o crente? Dá até o jeito, cada um no seu quadrado. Aí morre na prisão, gerado. Vai, fala. Não. Acho que você ia falar. Ah, então era mentira. Beleza, acabou. Mais alguém... Vai, fala. Vem cá, velho. Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é. Não é mentira. Não, tem que sair de bem, manda? Acho que sou, cara. Uma mentira só. Vou agonizar uma outra. Vai, vai. Não, ele fala assim, você se preocupar com o próximo. Quando você se preocupar com o próximo, é quando você está sentindo uma dor do próximo. E Deus vê isso em nós. Porque quando... E o próximo também, né? Porque alguém está vendo você. É, verdade. Porque você está se preocupando, você está sentindo toda pessoa. E aquilo toca o coração de Deus. Porque a gente sabe o que ele vai fazer. É, eu não desconheço. Mas é que isso, sabe, para a gente também é uma maturidade. Que nem eu, porque se ontem, na igreja do Camarotu é arrebentado. Não vai falar o nome de ninguém, não. Não, não, não. O Camarotu é arrebentado. Todos os caras, os caras, o cara vai... Muito alto. O Chico é muito alto. Mas aquele Alvare também... Então assim, depois a gente chorou por ele, depois o Chico foi embora. Então assim, era algo bem espiritual mesmo. Mas se a gente cantasse aquele cara como mais um, aquele camarada, de repente, poderia sair dali e... E sem falar que vocês não sabem no que ele vai se tornar. Sim. Esse é o caso. Porque como diz a música do Sérgio Lopes, as mãos que você hoje ajudaram a levantar, vão aprender a amar e um dia levantar alguém. Que pode até mesmo ser você. Aí pegamos o William Whaley e ele foi atrás da família. É, velho. O mundo da volta, cara. O sinal todo arrebentado, ele tava vindo até a luta. Ele foi e contou a história lá. Aí ele ficou... Ele nem queria assistir o culto, na verdade. Ele queria o dinheiro pra ir embora. Mas assim, a gente queria analisar a situação. Queria ouvir dele, né? Porque ele, tipo assim, tava um show de álcool. Tu vai dar dinheiro, né? Tu vai dar dinheiro, né? Tu vai dar dinheiro. Aí, pá, vai se morar, vai embora aquele outro maravá em pesquita, coisa e tal. Aí, se eu não ir pra dentro, deu um pouco pra ele limpar, que ele tava cheio de sangue. Ele foi assistir o culto, praticamente todo. Na pregação, ele quis ir embora. Aí, foi mudando mais uma conversa com ele, ou não, por ele mais uma vez. E ele falou, ele pegou a fazer. Pô, tá. Então, um dia eu vou voltar aqui e eu vou falar pra vocês que eu sou aquele camarada que estou aqui todo arrebentado em vocês. Atenderam muito perto, mas não em vão, não dizem. Legal. E o camarada aí tava drogado também. Ele tava drogado, todo arrebentado. Mas assim, depois que a gente chorando, eu ia dar uma sentida aqui, ele chama de, poxa, ele é um cara insuportável, ele chama de um cara insuportável. Aí, pegamos, desceu, ficamos olhando, ele ficou um show pro ponto e... Mas é, você não sabe... E você não sabe se aquela criança sem pai e mãe lá na favela, você não sabe se vai ser o futuro prefeito da cidade. Você não sabe. Tá entendendo? Então, é um negócio que, assim, você, de repente, está investindo no futuro do país e não sabe. Então, o que acontece é que a nossa visão, muitas vezes, é pequena. A gente só olha a foto, a gente não olha o filme. A gente não vê tudo. Por isso que a gente pisa na bola. Porque se o indivíduo, na hora de pecar, ele pensa em tudo que ele vai perder, se na hora de ser fiel, ele pensa em tudo que ele vai ganhar, ele dá menos mole na vida. Mas quando ele olha o momento, aí... Entendeu? Então, é isso que é legal. Quando você vê a situação, por exemplo, de José. Essa dedicação dele... Por exemplo, quando o próprio faraó coloca ele pra ser o primeiro-ministro, ele não está se oferecendo. Ele passa a planta, ele diz como a coisa é, ele dá o conselho, como se assim, olha, eu estou dando todo o know-how, estou dando toda a bagagem, eu estou dando todo o conhecimento pra essa pessoa fazer um trabalho excelente. Mal sabia ele que ele estava preparando a cama pra ele mesmo deitar. Aí, eu não sei quantos lembram da história de Aman, no livro de Esté, que prepara uma forca que ele mesmo morre. E aí, eu lembro de uma frase que eu vi no Facebook, não sei quem é o autor, cuidado na hora de jogar a capa de vidro no chão, porque talvez você que vai ser a pessoa que vai voltar descalço, você não sabe, entendeu? Então, na boa, vamos tentar fazer o bem, tentando a gente já faz pouco, se não tentar, gente, como é que vai ser? Meu Deus do céu, 44 minutos, Deus do céu. Isso é muito bonito, que a ideia é assim, eu vou me vingar? Vós, na verdade, me tentaste tomar o concomido, porém o Deus me tornou de medo. Isso é fantástico. Ou seja, quem quiser se levantar, que se levante, joga o seu futebol. E não entra nessa de querer se vingar, de querer provar, de querer mostrar, até porque senão você vai passar a vida toda, em vez de viver, você vai passar a vida toda com aquilo na cabeça. Isso, então acontece, o tempo que eu fico assim, poxa, mas o Gil, você fez aquilo comigo, eu estou tomando banho na minha caixa d'água, tirando foto e botando no Instagram, cada um vai ficar, entende? Em vez de eu ficar assim, um dia e tal, fala, Patrícia. Foi isso que ela quis dizer com os melhores assuntos, entende? Não é bem a aula, é o assunto. E não precisava contar. Já vacilou. Já vacilou. Isso. Isso. O melhor modo de mostrar é vivendo. Isso. Gente, não adianta. O tempo, gente, o tempo é terrível, cara. É que nem, por exemplo, ah, tem alguém falando de mim? Ah, é? Então faz o seguinte, você que veio trazer o recado, eu não vou falar nada da pessoa, só não, só peço o seguinte, olha a minha vida e olha a vida de quem fala de mim. Olha o meu passado, olha o passado de quem fala de mim. Olha o meu futuro e olha o futuro de quem fala de mim. E observa bem, né? Olha com o que eu estou ocupado, enquanto essa pessoa está ocupada de falar de mim. Então é só o seguinte, a minha vida e a vida dessa pessoa diz que ela é quem eu sou. Então eu vou ficar, não, não é nada disso, não. Falaram isso. Caminha comigo que você vai ver. Encerramos? Então, beleza.